Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, com alegria, celebramos hoje Santa Inês. Santa Inês é uma santa que nos tempos modernos não é tão conhecida e não há tanta devoção, mas que na Igreja antiga era um verdadeiro farol de luz. Inês é virgem e mártir, mas ela era tão pequenina que, apesar de já ser uma adolescente, ou seja, uma criança que estava já na puberdade, ela, pequenina, foi aprisionada e não havia algemas, não havia grilhões grandes o suficiente para prendê-la. Pequenina, frágil de cor. No entanto, lendo as atas do Martírio de Santa Inês, nós vemos como ela, de fato, tornou-se uma gigante e é isso que faz a graça com os santos. Os santos são santos porque neles, por causa de sua docilidade, por causa de seu amor para com Jesus, neles existe uma força que não lhes pertence, uma força que vem do alto. Então, a frágil e pequena Inês, no seu débil corpo, teve a força do amor e a coragem que bravos e valorosos soldados pagãos não teriam. Ela foi submetida a todo tipo de humilhação, de perigo e, no entanto, fez como nos diz o Salmo, foi como um gigante percorrendo o seu caminho. É por isso que Santa Inês sempre foi querida, admirada e o número de devotos de Santa Inês na Igreja Antiga e ainda hoje é uma realidade inestimada. nós deveríamos retomar a nossa devoção por Santa Inês porque é uma santa que, comprovadamente, historicamente, já ajudou a muitos na luta pela pureza e pela castidade. Inês, levada ao martírio, na igreja Antiga, se manteve intacta diante não somente das seduções, mas das violências físicas que quiseram fazer contra ela para lhe tirar a pureza. Portanto, Inês é grande guardiã de nossa pureza e de nossa castidade. Você que, de qualquer idade, mas principalmente jovem e quer manter a sua castidade e sua pureza, se encomende, se entregue, se dedique a Santa Inês, seja amigo dela. Ela recebeu uma força do alto porque é do alto que nós precisamos receber a força para manter a pureza do nosso coração. bem-aventurados os puros de coração porque verão a Deus. Que Santo Inês ajude você a guardar os seus olhos, a guardar o seu corpo de toques impudicos e indecentes que mantenha a sua virgindade e se, infelizmente, você já perdeu a virgindade, já perdeu a pureza, que ela ajude você, através da penitência e dos pequenos martírios da sua vida, a recuperar aquela inocência que somente Jesus pode recuperar com a sua graça. Então, juntos poderemos, com Inês, correr como gigantes o nosso caminho. pequena Inês, gigante, pela graça de Deus, faça de nós gigantes na fé, na caridade e na pureza. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.